Música Preciso falar com você Quero que preste atenção Pois tudo que vou lhe dizer Nem do fundo do meu coração Senti pela primeira vez Quando a gente se encontrou O seu olhar, o meu olhar Senti que tudo começou Diga pra mim Se você sente o que eu senti A mão gelada, o suor frio Desejo ter você pra mim Vamos amar Viver nossa felicidade Você é minha cara à metade Nosso amor não vai ter fim Diga pra mim Se você sente o que eu senti A mão gelada, o suor frio Desejo ter você pra mim Vamos amar Desejo ter você pra mim Desejo ter você pra mim Vamos amar Viver nossa felicidade Você é minha cara à metade Nosso amor não vai ter fim Tá aí meus amigos Aqui é assim, muita moda e pouca conversa Mal termina de cantar A gente só dá um recadinho E já continua falando dos próximos cantores Eu quero aproveitar agora E mandar essa música do Potiguai Potira pra Dona Celina Alves Lá de Montes Claro Um abraço pra vocês aí Da cidade de Montes Claro É o programa Sertão em Festa E está mais uma vez Muito feliz Nós estamos completando 24 anos de programa Agora dia 9 de setembro 24 anos de programa Sertão em Festa Começamos 9 de setembro Lá no Parque do Sabiá Com o Iucinho Fera da Sanfona Márcio França Marcinha Lélis e Leonardo Arimaté e Lene Silva Rony Roger Rony Alex Um monte de gente Rolou muita água debaixo Essa ponte de lá pra cá Eu era até novinho Fiquei velho Fiquei esquisito Mas é isso mesmo Só dá vida, passa E a gente tem só que dá risada Programa Sertão em Festa Continua bonito Vamos trazer agora Cantando bem alegre Aqui no nosso sertão Ele que tem pinta de gaúcho Mas na verdade é um mineiro Lá do Passiguara Meu amigo Marcosinho